Líder em coberturas no Brasil, a Brasilite também é referência na criação e no aperfeiçoamento de soluções leves de construção a seco de paredes, pisos e fachadas. Quer saber mais? Acompanhe no vídeo. Obrigado, Renata. Olá, pessoal. Na Expo Revestir de 2022, a Brasilite trouxe um super super lançamento, o painel Ultraboard. A Brasilite já tinha no seu portfólio soluções para construção a seco de pisos com o painel Masterboard. O painel Masterboard é um painel sanduíche que tem no seu miolo uma madeira e é revestido nas faces externas com a placa cimentíssima. A grande diferença do painel Ultraboard, nosso novo lançamento, é que ele possui em seu recheio o XPS, um material muito mais leve e que traz alguns benefícios para esse produto. Tem uma redução de 50% no peso em relação ao produto de madeira. Ele também pode ser aplicado em áreas externas e áreas molhadas, o que amplia bastante as condições de especificação na instalação do produto. E o melhor, o painel Ultraboard possui a mesma resistência do painel de madeira, até 500 kg por metro quadrado. A placa cimentícia da Brasilite, que é um produto já totalmente consolidado e conhecido no mercado, tá de cara nova. O produto foi reformulado e agora traz algumas vantagens e benefícios em relação à placa anterior. A versatilidade, a robustez e a resistência desse produto permanecem a mesma. Continuamos com a nossa placa disponível nas espessuras de 6, 8, 10 e 12 milímetros para fechamentos diversos, em áreas internas, fachadas ou pequenos detalhes. A grande novidade é que a nova placa cimentícia da Brasilite teve uma redução de peso de 10%, ou seja, facilita muito no transporte e na instalação. Além disso, temos uma placa com uma qualidade estética superficial bem aprimorada, o que traz mais beleza ainda para as obras que exploram a placa cimentícia aparente. Lembrando, esse produto da Brasilite pode ser instalado com um acabamento final sobre ele ou pode ficar exposto, dependendo da necessidade, da arquitetura, da aparência e da velocidade que a obra exige. E além da placa, a Brasilite possui em seu portfólio todos os outros acessórios para construção a seco da Brasilite com placa cimentícia. Telas, fitas, massas, perfis, isolamentos, acabamentos, solução completa. Portanto, para conhecer mais sobre a nossa placa cimentícia e sobre os sistemas de construção a seco da Brasilite, acesse os nossos sites e acompanhe as nossas redes sociais. Muito interessante, né? Continuem acompanhando nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Tchau.